Música Basta andar no centro de Rio Branco que fica fácil perceber um grande número de trabalhadores informais. Boa parte são ambulantes que comercializam de tudo um pouco. A impressão que se tem é de que essas pessoas ocupam cada vez mais espaço no estado. O mercado informal compromete de forma direta a economia, mas uma pesquisa realizada com um grupo de empresários aqui de Rio Branco mostrou que eles não acreditam que esse mercado tenha chances de crescer, pelo menos aqui na capital, nos próximos meses. Essa constatação partiu do resultado de uma pesquisa realizada pela Federação do Comércio. Entre os dias 19 e 20 de abril, 105 empresários da capital foram entrevistados. E os números comprovam que o mercado formal está sim contratando, mas com algumas exigências. Quanto ao grau de instrução, 45,7% dos entrevistados disseram exigir o ensino médio, 13,3% o ensino fundamental, apenas 1,9% alegou exigir nível superior e 39% diz não considerar essa exigência. Se a pergunta tem relação ao gênero, 73,3% alega não fazer diferença na hora da seleção, mas 26,7% confirma ter alguma exigência dependendo da função a ser ocupada. E quanto à faixa etária, 55,2% dos entrevistados diz não considerar essa exigência, mas 44,7% garantiu que só contrata pessoas com até 29 anos de idade e 9,5% de 30 a 45. E apesar de ocorrerem registros de demissões, a média entre o volume de pessoas que são contratadas e demitidas no Estado tende a ser uma constante. Com isso, é percebido um ciclo de comportamento. O profissional trabalha com carteira assinada, é demitido, por necessidade atua na informalidade e a maioria busca reingressar no mercado como micro ou pequeno empreendedor. A pessoa quando ela larga um emprego e a maioria, mais de 50%, mantém o mesmo emprego, não procurou emprego, ele está lá naquele emprego já há mais de ano, Então, a informalidade, o que ela vai fazer? O camarada se desliga com o recurso que ele pega da indenização daquele emprego antigo, ele cria uma empresa individual, é um microempreendedor individual. Então, nós temos aí uma relação interessante. O SEBRAE tem esses dados que o número de microempresários cresceu, uma quantidade muito interessante, ao longo do último ano. Então, ele entra para a informalidade, mas na questão do mercado de trabalho formal, ou seja, registrado em carteira e passa a empreender o próprio negócio.